Bom dia, minha vida! Claro que eu sei que é boa noite, né, minha amiga? Eu sei, senhora! Temos um mini Spadei. Por que mini? Porque eu só tenho duas horas pra fazer tudo em mim hoje. Separei duas horinhas, agora é bem cedo. Agora é sete horas da manhã, quinze pra sete. Olha só a hora que eu levantei, imagina. Pra poder correr e trabalhar. Eu ia trabalhar até mais tarde, semana do Natal. Caraca! Muito trabalho pra fazer lá no estúdio. Então tinha que ser tudo coisa rápida hoje. Eu tô fazendo um mini Spadei por conta disso. Porque não dá tempo de fazer tudo que eu queria fazer. Não é mesmo? Deixe o like do amor. Se inscreve no canal se você gosta de Spadei. Acontece comigo, essas coisinhas. Se inscreva, fica por aqui, tá bom? Minha vida, eu sempre venho com esses videozinhos por aqui. Não liga essa bagunça aqui atrás, tá? Que leve, hein? Bem, acabei de tomar banho. Lavei o meu cabelo. Vou estar escovando ele, secando ele, né? Tô com esse pijaminha aqui porque tá bem calor, gente. Então eu coloquei porque eu tô esbavorida. No chuveiro hoje eu usei qual produto? Um produto que eu nunca usei, tá? O shampoo e condicionador. Super babozão da Embeleze. Esses dois aqui, ó. Nunca tinha usado, mas vejo muita gente falando dele. E comprei um sacadão. Paguei, acho que R$8, alguma coisinha. R$8,49, R$8,39, uma coisa assim. E ele fala que ele é uma super preparação, hipermeditação e mera hidratação. Fiquei confusa? Fiquei. Quem faz cronograma capilar vai ficar confuso porque não dá pra saber o que é realmente. Parece que ele é um super tratamento, né? Bom, não sabemos. Tratamento, condicionante e shampoo de hidratação. Realmente, ele não deixa o cabelo esturricado, sabe? E o cabelo fácil de depois você vir com o condicionador não fica aquele cabelo, sabe? De shampoo, típico de shampoo. Não, ele fica bem gostosinho, fácil até. Facilitando também na aplicação do condicionador, né, gente? E é isso que fala também. Você quer babosa? Então, toma poderosa. E tá aí, da Inglésia, resolveu trazer para você e seu cabelo o shampoo Super Babosão. Super reparação, perumectação e nega hidratação. Esses são os principais benefícios da babosa. Esse super ativo que vai definitivamente trazer uma dose extra de poder para você. Bom, testei. Vou agora sacar o cabelo pra ver. O condicionador a gente pode deixar de 1 a 3 minutos, que eu achei top demais. Gente, não tá dando pra eu tá fazendo aquelas, a rotina capilar, deixar o creme 10, 15 minutos. Cancela. Não dá pra mim mais. Tá muito corrido a minha vida. Tô optando por produtos assim. Condicionadores, máscara de 1 a 3 minutos. De no máximo 1 a 5 minutos no chuveiro. Óbvio que são marcas condicionadores mais potentes, né? Então, assim, eu tô optando por isso por falta de tempo mesmo, né? Fiz o meu cuidado, né, gente? Vamos lá testar, né? Testar como? Vou secar o cabelo. A gente sabe que a realidade, a gente vê, quando a gente seca o cabelo, né? Eu espero muito gostar, porque eu vejo muita gente falando dessa linha, né? Da Novex Vitae. E tem várias outras linhas, vários outros cuidados, né? Ah, tá. É um produto que também que é liberado. Ele é um produto liberado. Então, aí, pra quem tem essa preocupação, tá? Eu espero muito gostar. Eu quero testar os outros também. Bem, vamos lá. Lá vem o meu rosto com sabonete de pepino, da abelha rainha. E eu vou tá passando aqui uma máscara no meu rosto. Essa Controle de Brilho e Polos Máscara Facial Holográfica da Senhorita Von Clear Skins. Senhora, vou tá passando ele, mas na região aqui, ó. Do nariz, ó. Nem vou passar em tudo, mas nessa região aqui. A gente, tá muito ruim esse sol aí no meio da minha cara? Se tiver, me fala que na próxima vez eu nem gravo aqui mais. É que tá muito cedo. O sol tá saindo agora, sabe? Ó. Colocar aqui. Colocando bastante pra poder ficar fácil depois na hora de tirar. Essa máscara dela é muito boa, tá? Não arde, não pinica. Vou colocar aqui no nariz também. Tem uns... Muita oleosidade essa parte aqui, ó. Ela limpa e minimiza os poros. A máscara facial holográfica ajuda a remover as impurezas da pele e a minimizar os poros. Além de melhorar a textura da sua pele. Com uso frequente, ajuda a pele a ficar mais equilibrada, com aspecto fresco e limpo. É fresco mesmo, ó. Até tá ardendo meu olho um pouquinho. Vou colocar aqui também um tiquinho. E um tiquinho aqui. Aqui em cima. Aí eu vou deixar ela aqui agindo, porque ela tem que deixar quanto tempo? Deixa eu ver que eu nem lembro o resto. 20 minutos! Até ela secar. Então é um tempinho bom aí, né? Deixa eu sair o tempo. 20 minutos, tá? Tem que deixar ela agindo. Então eu vou... Enquanto isso eu vou penteando meu cabelo. Talvez eu vou estar começando já a secar ele, tá bom? Aí depois a gente volta fazendo a rotina de skincare dia, uma makezinha dia. E vou mostrar meu cabelo também pra vocês, tá bom? Fica aí que eu já volto. Gente, eu vou aproveitar e também vou fazer esse kit escaldapés. Salvevescentes, antes de custar. Eu tô bagaçada. Essa semana vai ser uma semana muito puxada pra mim. Então eu vou estar fazendo um escaldamento no meu pé também. Porque eu fico muito de pé. E agora é o momento, né gente? Agora é a hora. Na hora que eu estiver fazendo skincare, aí eu coloco na bacia e testo com... Vocês, a gente ia falando um pouquinho sobre ele, tá bom? Aqui tomando um cafezinho antes de secar o cabelo e ó... Já saiu. A gente fica tão macio a pele. Sério. Fica muito gostoso a pele. Fica no lixo aqui. Aqui já tá úmido aqui essa parte aqui, ó. Já tá molhado. Aqui já secou bem. Ó, ele vai saindo sozinho. Não precisa nem fazer esse sorça. Que isso, meu Deus. Ó. Ele sai solamente... Não se tá seco, né? Secou rápido, viu? Olha aqui, ó. A parte onde cuidou, fica bem mais macio. Ai, queria ter colocado no rosto todo, mas a gente não tem tempo hoje. Olha. Fica muito macio. A bota aqui pode ficar molhada ainda. Ó. Esperar secar. Aí eu tiro. Mas, gente, fica tão macio. Essa mascara tá tão gostosa, mas tão gostosa. Eu vou, então, secar o meu cabelo. E depois eu volto pra gente fazer um skincare, tá? Aí vai secar essa partezinha aqui. Aí eu já tiro. E a gente já faz um skincarezinho juntas. Tá bom? Até mais. Acabei de terminar meu cabelo. Foi muito rápido pra escovar. Eu amei essa linha do babozão, porque foi um cabelo muito macio, muito brilhoso. Eu fiz até um dos caixinhos com bebelice. Bebelice não, né? Com a chapinha. Pra poder ficar mais onduladinho o cabelo depois. E, cara, ficou muito brilhoso, muito lindo. Sim. Antes do secador, eu usei isso daqui, ó. Da Avon. Nutrição completa, óleo tratamento bifásico da Avon. Eu voltei no meu cabelo e sequei com o secador e passei a chapinha. Porque essa escova, ela tem que durar essa semana. Sim, senhora. Eu passei a chapinha. E ficou lindo, gente. Eu amei. Vou passar um pouquinho aqui, ó. Nutrição completa, óleo de argã, da senhorita Avon também. Vou passar por um tanto assim. E passo mais aqui nas pontas. Tô apaixonada, gente. Eu já quero as outras linhas dessa Novex Vitae. Me surpreendi, de verdade. Tão baratinho, gente. Oito reais. Nove reais, vai. Nove reais. Muito barato os dois. O shampoo e o condicionador. Já quero a máscara agora também no pote. Pra poder estar usando os três juntos, né? Muito bom. Esqueci de mostrar pra vocês a textura deles. Eu vou mostrar antes de terminar de passar esse óleo aqui. Já mostro pra vocês, ó. O shampoo, ele é um shampoo hidratante, né? Então, ele é mais peroladinho, ó. Ele é branquinho assim, ó. Não é perolado. É perolado. Peroladinho, branquinho, assim, desse jeito. Ele não é tão consistente. Tá vendo que ele escorre bem, né? Eu abri meu cabelo três vezes com ele. Achei que lava muito bem o cabelo. Então, eu gostei muito do shampoo. Deixa eu pegar um papel aqui. Já o condicionador, eu achava que ele era mais grosso. Mas ele não é. Ele é um condicionador fino. Quer ver? Ó, ele é fininho, mas ele derrete o cabelo. E eu acho que ele hidrata muito bem o cabelo. Por ele ser fininho assim, ó. Eu acho que ele hidrata muito bem o cabelo. Ele desmaia o cabelo, fica molinho, sabe? No chuveiro. Mas ele não é grossão, sabe? Não é super consistente, não. Ele é mais molenguinho mesmo. É que eu espalhei aqui pra poder segurar, né? Senão ele escorre. Mas é muito gostoso. Gente, e o cheiro? Nossa, eu tenho um cheiro muito gostoso esse negócio. Sério. Que linha cheirosa é essa da Babosão Vitale Embeleze. Muito gostoso. Já quero outros pra testar. Adorei. Acho que cuidou muito bem do meu cabelo. Por ser shampoo e condicionador, eu gostei demais. Apaixonei. Bom, já passei aqui meu olhinho, né? Vou colocar uma tiara aqui. Vou fazer com vocês rapidinho skincare. Como eu já tirei a máscara, né? Do rosto. A máscara da Avon, que nós usamos. Usamos esse daqui, ó. Com trilhosidade e holográfico. Eu ia fazer um escalda-pé nos meus pés, mas a minha bacia, gente, tá quebrada embaixo. Vai vazar toda a água aqui no quartinho. Então eu vou comprar uma bacia e a gente faz depois. Mas eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui veio lá na minha distribuidora, ó. Da Abelha Rainha, da linha Dermopest. Que eu sempre falo pra vocês que, na minha opinião, é uma das melhores linhas da Abelha Rainha, são essa linha Dermopest. E vem sachês. Olha só que legal. Esse daqui é o flor de laranjeira. Vem dois flores de laranjeira e dois frutas vermelhas, ó. Aí você coloca numa água morninha e deixa o pezinho ali relaxando, cara. Que delícia! Essa semana eu acho que vai ser muito bom pra mim, porque eu vou passar o dia atendendo até nove horas da noite. Então vai ser... vai salvar a minha vida, né? Vou comprar hoje mesmo uma bacia. Aí eu passo com vocês aí um spa dos pés, porque eu vou precisar, gente. Vou... Esse produtinho aqui tem a loja da Néa Distribuidora, tá? Ela tem uma loja física lá em Guarulhos. E é muito legal. A loja dela tem tudo. Com certeza ela vai ter também esse kitzinho. Kit Scaldapés. Sais efervescentes e antissépticos. Quando dá, a gente fala um pouquinho mais sobre... Vou passar um tônico aqui no meu rosto. Vou pegar um tudãozinho aqui, ó. Eu sigo usando o leite micelar, tá? Mas eu só uso ele mesmo assim, antes do skincare. Não curti ele tirando maquiagem, gente. Achei que ele não removeu e deixou minha pele muito perguenta, sabe? Mas ele assim, ó. Antes do skincare, pra tirar resíduo, tal, de sujeirinha. Tirar impurezas. Eu gostei demais, tá? Porque ele também hidrata. Hidrata a pele. Mas pra tirar maquiagem... Vocês viram, né? Eu gravei aqui um stories aqui no YouTube. Mostrando pra vocês que eu não tinha curtido. Não tinha gostado. Ó. Ele tira muito bem impurezas do rosto, sabe? Sai tudo, ó. Lavei o meu rosto, ainda veio sujo, ó. Mas pra tirar maquiagem... Não gostei. Ó. Tudo que é impureza. Olha a cor desse algodão. Nem parece que eu lavei o rosto. Que isso, gente? Timicelar 3 em 1. Limpa, demaquila e hidrata, tá? A função que eu tô usando ele é na limpeza e na hidratação somente. Ó. Muito gostosinho. Cadê o meu leque? Onde está o meu leque? Passei. Secar aqui. E vou passar o serum que eu tô usando no momento. Que é o serum vitamina C da Renovil. Olha, esse daqui. Renovil C. Tô amando. Eu usei ele várias vezes, né? Faz anos que eu uso esse serum. Aí eu tô usando ele durante o dia. Ele também tem fator solar. Não. Espalho ele bem todo o rosto. Pescoço. Creme é a dos olhos. Time. Abelha Rainha. Tô acabando com esse daqui. Porque tá quase no finzinho já, né? Pra não passar a validade. Tô usando ele. Enquanto o serum vai agindo, eu vou cuidando dessa parte que deram dos olhos. Puxa aqui pro galinheiro. Aqui tá o galinheiro completo. Ó. Puxa tudo. Já secou. Ele absorve muito rápido. Esse time da Abelha Rainha, gente. Papéis de galinha. Nossa, ele é ótimo. Perdi as contas de quantos desses eu já usei na vida. Muito bom. Ó. Batizinhas. Tô hidratando a pele também, porque eu vou fazer uma micazinha bem dia aqui com vocês. Então a pele tem que tá hidratada. Por último, meu creme Avon Care. Creme dia. Também tô acabando com ele. Pra poder não desperdiçar produtos. Ó, tá quase acabando. Tá quase no finzinho já. Aí eu coloco na tampa, assim, ó. Aí eu vou usando na tampa. Em vez de colocar a mão lá dentro. Ó. Pronto, gente. Vou deixar minha pele assentar. Quando você for pegando aqui, o que eu vou usar? Nada demais, ó. Vou cobrir a olheira com essa base da Louis Ancy. Que eu gosto muito dela nessa função. Gosto dela mais como corretivo do que como base. Mas ela também funciona muito bem como base, tá? É que eu prefiro ela... Como ela é bem, bem seca, eu prefiro ela como corretivo. Aí eu vou pegar um desodorante, gente. Pera. Vou passar o meu Abouve Roman. Ai, isso aqui é tão cheiroso, ó. Isso aqui tem uma florzinha aqui, ó. Nossa, gente. É muito cheiroso esse desodorante. Pronto. Ó, já ia me esquecendo do protetor solar, ó. Vou passar o seu aqui da Avon. Tem um fator cinquenta. Não podemos esquecer do protetor solar, tá, amigas? Não podemos, não podemos esquecer. Na correria, igual eu tô aqui na correria. Tô aqui já quase me atrasando. Acordei cedo pra me atrasar de novo. Mas tem que passar o protetor, tá? E é assim, ó. Esse tanto mesmo. É bastante mesmo. Pra proteger. Ó. 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 Amigas, já passei. Ele já absorveu bem. Deu uma espiradinha aí, uma pausa. Vou começar, então, aplicando o meu... Minha base já acabou, ó. Já tá no último, tá vendo? Tem só uma rapa. E eu gosto tanto dele, gente. Ele cobre tão bem a olheira. Vou comprar outro. Quando eu peço, eu vou comprar outro desse. É mais nessa região mesmo, pra poder cobrir. Tem um pincel. Só pra tirar mesmo essa cara mais cansada. Dar uma iluminada nessa parte aqui, ó. Olha como só que melhora. Olha a diferença essa pálpebra pra essa, gente. Melhora muito. Essa base é muito boa. Da Louis Anse, minha cor é o 07, tá? Base Stick. É uma base em bastão. Da Louis Anse. Minha cor 07. Ó. Olha como já dá uma acordada no rosto. Não dá uma acordada, uma iluminada, sei lá. Ó. Olha só. Gosto. Vou passar o que mais? Cadê a minha sua de maquiagem? Aqui. Um lápis nudezinho na linha d'água. Ó. Esse daqui da Belly Angel. Tô no espelho aqui, tá? Tá vendo como também dá uma... Abre mais o olhar, ó. Eu gosto muito de passar lápis bege aqui. Principalmente durante o dia. Assim, ó. Passar um pó. Ó. Pózinho da Avon. Vou aplicar tudo o rosto. O olho, né? Essa parte que eu coloquei, ó. Corretivo, ó. Eu selo ele com esse pó. Tudo. Gente, isso aqui é maquiagem que eu faço todo dia pra ir trabalhar. É só assim, uma makezinha só pra acordar mesmo, sabe? Só pra não ter aquela cara de morto nas tuas clientes, né? Elas não merecem uma coisa dessa. Um blushzinho da Natura, ó. É isso aqui. Vim o 28. Passou ele só um pouquinho aqui na maçã, ó. Um tiquinho assim. Um tiquinho, ó. Já deu um monte. É que ele é muito pigmentado, gente, esse blush. Muito pigmentado. Tem que tomar muito cuidado com ele. Tirar aqui, ó. Pó perna e a boca, que sempre vai, ó. Sempre vai. E o hidratante labial. Esse daqui é da Colortrend, Amora. Gosto dele, ó. Só assim. Olha como... Olha que diferença que já dá, gente, no rosto. Não fala. Eu ia colocar uma máscara de cílios, mas eu nem vou. Gostei assim. Vou ficar assim mesmo. Vou colocar um brincozinho. Esse daqui, ó. Pequenininho. Não gosto de trabalhar com brinco grande, porque às vezes eu tô em cima da cliente assim, né? Fazendo sobrancelha. Aí, não sei. Eu tenho a impressão que tá incomodando ela de alguma forma, sabe? Então, eu gosto de trabalhar com brinquinho assim, ó. Bem pequenininho. Coloca assim. Vou passar um treme nas minhas pernas. Esse daqui, ó. Pera aí que eu vou pegar. Escolhi esse Florale da Abelha Rainha, que é muito gostoso, muito cheiroso. Vou passar nas minhas pernas, no braço. Um perfuminho. Ai, que delícia, gente. Nossa, eu preciso fazer isso, pá. Eu tenho essa necessidade, sabe? De parar e me cuidar, gente. Eu tenho. Eu sinto muita falta. Eu fazia isso com tanta frequência antes. Agora eu tô muito sem tempo. Olha, é grosso assim, tá vendo? Eu tô muito sem tempo, mas, cara, a gente precisa, né? Arrumar um tempinho pra gente se cuidar, fazer um skincare, uma makezinha. Ai, sei lá, passar um creme no corpo. Eu tava sem tempo de passar creme no corpo. Aí, calorzão. Eu tava passando óleo no chuveiro, né? Porque quando a gente passa o olhinho, não precisa passar creme, né? Eu, pelo menos, não passo creme quando eu uso óleo corporal. Falei, ah, vamos parar com isso, né? Cadê aquela suje, gente? Não, não. Aí eu já separei uma horinha pra gente se cuidar, ó. Passar nos braços de perfume. Eu vou usar o meu perfume que eu mais tenho usado nesses últimos, eu acho que três meses que eu tô com ele. E eu não parei de usar ele mais. Desde quando a Cintia me mandou, eu não parei de usar ele, principalmente durante o dia, porque ele é muito gostoso. Só vou trocar de roupa e já volto, tá? Já passei o creme, vou trocar de roupa e já vim com o perfume. Peraí. Coloquei meu uniforme. Ai, a calça combinando, olha isso, ó. Essa calça aqui é uma pantacour. Pode ser ela bem bonitinha, bem confortável pra trabalhar. Portável, né, gente? Não adianta. E o perfume, como eu falei pra vocês, é o Spink da Natura. Muito gostoso. Natura Ecos. Ó, gente, que delícia de perfume. Meu Deus. Eu quero até economizar ele, que eu vou levar ele pra minha viagem, hein? Sim, eu viajava no ano novo. Quero levar ele. Ele é muito gostoso, muito fresquinho. Foi o nosso mini Spadei, né? Cuidei do cabelo, fiz um skincare aqui rapidinho, uma makezinha a dia. Mostrei creme, produtos. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aí se você gostou, se você usa algum desses produtos, tá bom? Vai no meu Instagram também, que eu lá, eu posto bastante videozinhos de dicas de maquiagem simples pra quem gosta, né? Maquiagem dia a dia, cabelinho, fotos de produtos. Ah, minha linda, um beijo nesse coração. Bora vencer mais um dia. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo, tá bom? Te espero. Beijão até lá.